Estou aqui na noite desta sexta-feira, dia 12 de julho de 2024, aqui no sítio Podarco, aqui bem próximo ao povo do Mata Limpa, zona rural de Lagoa da Canoa, Lagoas, onde dois irmãos foram mortos por disparo de arma de fogo. É a informação de que as vítimas que residem aqui próximo tinham chegado da roça, aí veio aqui para o bar. Quando eu estava nas residências do bar, foi quando o portão estava aberto, entrou dois homens em uma motocicleta, foram até o bar e se aproximou das vítimas e efetou o disparo nas vítimas, acertando na cabeça, depois fugiu do local. Um homem que estava perto foi atingido por disparo e foi socorrido para a casa maternal aqui de Lagoa da Canoa e transferido para o hospital de emergência. Já está aqui o pessoal da polícia e também acionaram o pessoal do IC, do ML, para fazer os procedimentos.